Música Bom dia! Começa agora mais um Questões. Hoje tratando de um assunto muito amplo, um assunto que já há muito tempo vem sendo discutido, mas agora, especialmente nesse momento em que nós estamos aí rodeados por as mais diversas tecnologias, mais diversos instrumentos, tem um projeto aqui desenvolvido pela FUNED, chamado Softwares Assistivos para Educação Inclusiva. Para discutir esse assunto, nós recebemos aqui hoje o professor Renato Mendes, que é professor aqui da instituição, coordena esse projeto. Temos também o Juarez, que é estagiário do curso de Engenharia de Produção e do projeto que vamos discutir hoje, professora Geralda Pinto Ferreira, professora da instituição, João Galvão e o Milton Henriques, que são diretores lá da Defon, e a Graciele Kern, que é intérprete aqui da instituição também. Além de alunos estagiários da Defon, alunos da Escola Dona Antônia Valadares, um grupo grande aqui para discutir esse assunto. Bom, nós estamos tratando então de Softwares Assistivos para a Educação Inclusiva. O que é isso? Talvez o Renato possa nos ajudar com essa discussão de hoje. Trata-se de uma tecnologia que vai dar suporte a pessoas com causas especiais, como deficiência auditiva, deficiência visual, motora e mental. Software nada mais é do que um programa de computador que vai suplir alguma necessidade. Por exemplo, nós temos necessidade de edição de texto. Nós temos então um software, que seria o Word, que é o mais popular, que vai suplir essa necessidade. Software Assistivos seriam programas de computador que iam permitir que esses usuários deficientes físicos possam interagir então com o computador. Bom, a metodologia que nós adotamos seria a seguinte. Nós, juntamente com os deficientes físicos, fazendo uma avaliação de como eles interagem com esses programas de computadores. Levando em consideração pontos como melhorias que poderiam ser feitas para que o usuário consiga interagir de forma melhor com o computador. E a nossa meta é fazer essa avaliação de como o usuário interage com esses softwares e estar propondo também metodologias que sejam mais eficazes. O DOSVOX, na verdade, é um sistema internacional. Ele possui vários aplicativos que funcionam com síntese de voz. Então, ele tem editor de texto, correio eletrônico, acesso à internet. Ele é auto-explicativo. Qualquer dúvida, é só pressionar o F1 e ele te dá as opções disponíveis. As opções do DOSVOX são T. Estar o teclado E. Editar texto L. Ler texto I. Imprimir A. Arquivos D. Dismos A tecla S que é sempre usada para cancelar. Pode usar as centras para selecionar ou conhecer. Geralmente, as opções começam com a primeira letra da função desejada. Igual, eu quero acesso à rede de internet. Aí eu teco R. R. Qual a letra do programa de rede? O DOSVOX é tido como o melhor leitor de telas da atualidade. Aqui é a medida que vai digitando Ver. J. O. S. I. E. Ele vai falando. E, ali, se está em maiúscula, ela tem uma entonação de voz diferente. L. I. C. A. E. O. D. O. D. Carte. D. O. E. C. A. E. 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 O. It. A. C. A. D. O. Baixado em terno. E, ali, você chega na linha ele lê a linha completa. José Ricardo Gonçalves Baixado. A ideia nasceu, foi justamente quando eu e o Juarez, ele me apresentou um software, que era no caso o RedMouse, que é um software para deficiência motora. Então eu interpretei, gostei daquela ideia e falei, isso daí dá um projeto legal de pesquisa. Quem sabe a gente possa até expandir para outros casos, outras deficiências. E foi aí que nasceu o projeto. A ideia seria essa, a gente trabalhar com esses softwares, mas incluindo a questão da educação inclusiva, que, por exemplo, seria um suporte em que você poderia estar unindo tanto o software como a educação. Então a ideia seria a gente verificar, avaliar esses softwares e propor melhorias, tanto para os desenvolvedores, mas também para quem é, no caso de softwares livres, por serem softwares com codificação aberta, os programadores, desenvolvedores, poder ter essa noção na hora de estar desenvolvendo os programas. Software livre é um software que você consegue ter acesso a ele de forma gratuita. Você não precisa pagar nenhuma licença para estar usando ele. Softwares pagos são programas que você tem que comprar para estar usando eles. Ok? Então a questão do software livre é muito importante nós trabalharmos e estamos até popularizando eles, porque facilita ainda mais o acesso à pessoa a esse software. Nós fizemos uma reunião, primeiramente, com o pessoal da Defon, onde a gente discutiu sobre o público-alvo, quem que seriam os participantes desse projeto, o cenário, por exemplo, quais laboratórios a gente conversou com o João, e a possibilidade de estar instalando esses softwares na Defon, aqui na universidade, para dar os treinamentos dos usuários. Por que é necessário a gente pensar essa questão de programas, especialmente programas de computador, que atendam ou que estejam atentos a pessoas com deficiência? O deficiente, ele já tem aquele problema da baixa autoestima, né? E tem que ser muito excluído. Então esse software vai ajudar realmente a inclusão aí na informática. Nós temos lá, na Associação Nacional, nós temos lá 6 mil associados. E grande parte deles mal consegue usar uma calculadora, é um celular. Então, principalmente esse sistema que o Renato falou da Viva Voz, com deficiência visual, né? Isso vai ajudar demais. É muito importante. Tá joia. Bom, a gente encerra esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta ampliando essa discussão, entrando aí na questão da educação, a proposta de educação inclusiva. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Meu trabalho é criar recursos e condições para que a comunidade acadêmica da FUNED tenha acesso à informação que vai proporcionar uma autonomia intelectual, que é o que vai fazer a diferença do nosso profissional no mercado de trabalho. Três pontos importantes para mim, por ser FUNED, né? Que é, ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Durante o meu trabalho, eu tenho como retorno muito prazer. E que inúmeras vezes eu me comovo com esse trabalho. Por isso eu sou FUNED Weng. FUNED Weng, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, voltamos ao segundo bloco do programa de hoje. Agora, trazendo a discussão numa proposta de educação inclusiva. Não é uma coisa estranha, não parece estranha a gente falar de educação inclusiva? Precisar definir isso, precisar dizer isso, não seria toda educação inclusiva? Eu penso que, quando a gente diz de educação inclusiva, a gente tem que partir do princípio que nós somos pessoas excludentes. Porque se esse termo não existisse, logo todas as escolas estariam abertas para todos desde o início. Mas já que temos que ter escola inclusiva, eu penso que nós temos avançado muito, sim. Eu trabalho com surdos na escola à vida e essa escola tem 31 anos. E aqui na FUNED eu sou professora de Libras, coisa que ninguém imaginava há alguns anos atrás. E desde 2007 nós já trabalhamos com Libras nos cursos de licenciatura e atualmente com disciplina optativa em alguns cursos. Então, neste caso, a evolução principalmente com a regulamentação da lei que aprova Libras em 2002 deu aos surdos a possibilidade de comunicarem de uma forma onde eles pudessem se colocar com o status de pessoa que utiliza uma língua que é própria deles, construída por eles e que hoje tem o mesmo status das línguas faladas. Quando nós falamos da educação inclusiva, nós temos que lembrar que já existe legislação específica que é a lei 5296, que já fala da questão da inclusão, principalmente no que refere à acessibilidade. Porque quando você ainda encontra nas escolas barreiras arquitetônicas, isso está claro para nós que é exclusão. E nós ficamos muito felizes quando desenvolve, busca esses recursos nessas tecnologias para facilitar a inclusão. Nós estamos aqui com alguns alunos de escolas, de uma escola estadual e uma aluna da FUNED do curso de Engenharia de Produção. Queria saber deles o que a escola apresenta de facilidades, de inclusão e quais são as principais dificuldades... Vou falar da escola do Antônio Valadares, porque no início nós tivemos... O principal problema que nós temos é com os textos em português. Mas o auxílio do intérprete tem nos ajudado bastante, porque o surdo precisa da língua de sinais para se comunicar e para entender as disciplinas. Eu acho extremamente importante a inclusão, principalmente a questão do intérprete na educação. Porque a língua de sinais é nossa língua e o intérprete faz essa mediação. Então, a língua de sinais tem um status como a língua inglesa, por exemplo. E nós temos a segunda língua, a língua portuguesa. Então, o que acontece? Nós precisamos da língua de sinais para entender tudo o que acontece à nossa volta. Então, o intérprete faz essa mediação e é extremamente importante. É uma tecnologia boa. O intérprete é uma tecnologia alcançada, para a gente conseguir desenvolver e cada vez mais crescer, principalmente na área educacional e também na minha sociedade. Eu queria ouvir um pouco sobre esse trabalho que a Graciel faz, que é o trabalho do intérprete. O papel disso? Como é que você enxerga esse papel? Como é desenvolver esse trabalho? Bem, a profissão de intérprete foi aprovada em lei nesse passado. Claro que tem algumas coisas que ainda têm faltado. Mas é uma profissão de anos que ela existe. Hoje, ela tem tido uma visão mais ampla e tem percebido a necessidade desse profissional. Aqui em Divinópolis, aliás, não só em Divinópolis, mas em qualquer lugar que a gente tem contato, existe falta desse profissional intérprete. E é importante porque o surdo tem conseguido o espaço dele. Ele tem desenvolvido cada vez mais. E é necessário o intérprete. Não é sempre, não. Eu acho importante que as pessoas comuniquem com o surdo, tenham acesso à língua, à língua de sinais. É possível você se comunicar em qualquer lugar, desde que você aprenda a língua dos surdos e também tentem esse contato. O intérprete, eu acredito, lógico, que é de extrema importância, seja em qualquer lugar que ele tiver. Nós participamos de um projeto, o CREI, o Centro de Referência em Educação Inclusiva Ambiental. E nesse projeto teve o telemarketing ambiental. Ele comunicava as datas da coleta seletiva e orientava sobre a separação do lixo. A gente tinha, além desse trabalho, o apoio a uma sala de recursos que a gente atendia deficientes visuais. E ensinava o sistema Braille, informática e atividades da vida diária. Nós começamos a fazer o levantamento dos alunos deficientes visuais na rede pública. E criamos a primeira sala de recursos do Estado, aqui em Divinópolis, para atendimento dos deficientes visuais, na Escola Estadual Helena de Poff. E agora ela está até passando com a readaptação, que a proposta do governo agora é o atendimento educacional especializado, através da sala de recursos multifuncionais. Então, as salas de recursos vão ter que atender a todos os tipos de deficiência. Como tem sido a experiência de Divinópolis, através da Escola à Vida e a inclusão dos alunos surdos? A gente tem ido, um ano antes, a essas instituições que irão receber os alunos. A gente reúne com todo o corpo docente, com a coordenação dessas instituições, para que professores e coordenadores compreendam como é essa língua, como são essas pessoas, para que a gente possa aproximar ao máximo e evitar ao máximo os transtornos que a primeira vista, o primeiro contato pode provocar. Como que se dá essa relação no espaço da educação, na escola, que a maioria das pessoas não dominam isso? Bem, é lógico, tem a minoria que conhece língua de sinais, isso é uma verdade. Mas, o que acontece? O surdo, a gente tem, infelizmente, um costume de tentar se expressar da melhor forma possível. Às vezes, não utilizando a nossa língua, às vezes, a gente tem que chamar o intérprete, sim, recorrer a ele, quase sempre, tentar fazer uma leitura labial. O alfabeto básico não é língua de sinais, mas é um básico que pode nos ajudar. E, claro, com muita calma, a gente vai estar fazendo essa troca, assim, a gente ensina o sinal. As pessoas mostram, na minha sala, por exemplo, a gente tem uma palavra, eles escrevem para a gente, a gente faz um sinal, para eles já irem acostumando com o sinal com a gente. Então, assim, é possível aprender língua de sinais, sim. E esse contato que tem conosco, é possível, sim. Então, eu acredito que muita gente vai aprender com esse contato. Então, o que acontece? Às vezes, tem que ter a noção também da família, que a família tem que levar o filho a aprender língua de sinais o mais cedo possível, para que ele se fortaleça e consiga aprender com mais facilidade. Então, o que acontece? Às vezes, tem muita influência da família de não levar a criança surda a aprender língua de sinais primeiro. Mas, porque nós aprendemos igual uma criança ouvinte, ou uma pessoa ouvinte, porque nós temos uma língua, igual a pessoa ouvinte também tem. Então, nós aprendemos ao mesmo tempo. Na família, acontece muito problema nessa questão de comunicação dentro de casa. Então, a gente, infelizmente, acostumou com esse tipo de barreira da comunicação. Então, eu lembro da Anja, professora lá na escola da vida, quando eu era pequena, ensinava a gente sinais. Então, assim, o alfabeto, claro. Então, assim, a gente é muito visual. Então, ela sempre teve muitas didáticas em ensinar, mostrar alguma coisa, ensinar os sinais para a gente. Então, a gente vai acostumando. Mas, dentro de casa, a gente não tinha tanto acesso à comunicação assim, não. Por que? Em pleno momento de inclusão, tem-se uma escola para surdos em Divinópolis? Se até a Constituição de 88 já garantia que todos estudassem na escola comum. E por que a escola da vida defende, né, que os surdos devam permanecer ali até pelo menos o nono ano, fechar o fundamental? Exatamente pelo que os três alunos surdos disseram aqui. A criança surda precisa aprender a sua primeira língua, que é Libras. E todos eles são filhos de pais ouvintes. Então, a chance deles aprenderem língua de sinais em casa é praticamente nula. Então, onde esses alunos vão aprender Libras como primeira língua para ter suporte para aprender língua 2, língua portuguesa? Numa escola. Por quê? Na escola, nós teremos um grande número de surdos de diversas idades que darão, então, a oportunidade da aprendizagem dessa língua de forma natural. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente volta inserindo essa discussão no mercado de trabalho, né, como se dá essa relação. e ampliando um pouco mais também, aprofundando a questão da família, a participação da família neste processo. É rapidinho, daqui a pouco a gente vai... Eu sou o Funedio Henrique porque na nossa vida tudo é feito através de escolhas. Eu escolhi estudar aqui porque sei do nível da instituição, vestir a camisa da Funedio mesmo porque são as oportunidades que ela oferece para os alunos, especialmente aqueles que veem como sendo impossível a chance de cursar uma faculdade. Acho muito bacana esse papel social que a Funedio tem de não só promover a entrada, mas de assegurar, né, garantir a formação de um aluno, assim, que, às vezes, não tinha nem perspectiva de terminar, por exemplo, um período. Então, eu sou Funedio, gosto do que eu faço, adoro trabalhar aqui na biblioteca e Funedio, para mim, é tudo. Funedio Henrique, Educação Superior, 0800-037-1213. Estamos de volta na terceira parte do programa de hoje, discutindo a partir de um projeto que desenvolve, que aplica, faz uma pesquisa sobre softwares assistivos e para a educação inclusiva. Agora, a gente quer discutir um pouco sobre o mercado de trabalho, né, como que esse projeto, não só esse projeto, mas como tem sido essa discussão para o mercado de trabalho, a inclusão no mercado de trabalho. A Isabela deixou, queria, né, iniciar essa conversa com uma discussão. As pessoas com deficiência, não só elas, mas também as outras pessoas, elas, na maioria das vezes, não se sentem incentivadas para realizar diversas tarefas. E, focalizando a questão da pessoa com deficiência, a partir do momento, por exemplo, que ela consegue uma vaga numa empresa, né, ela consegue um trabalho, como é que ela vai fazer? Depois que ela conseguiu esse trabalho, como ela vai executar o trabalho que foi passado a ela? Entendeu? Como ela, que tipo de incentivo ela vai receber para que ela se sinta apta a realizar esse trabalho? Então, eu queria ver com vocês o que vocês acham que pode ser feito, pode ser trabalhado, não só nas instituições de ensino, mas também dentro de casa, com as pessoas que estão ao redor. O que pode ser feito para que essa pessoa se sinta incentivada, ela seja incentivada a realizar essas tarefas e executar os recursos que estão disponíveis? Nós, na Dadefom, eu coordeno o setor social, onde nós fazemos o encaminhamento do deficiente para o mercado de trabalho. Nós entendemos, assim, que já houve um avanço. Muitas empresas já absorvem bem a mão de obra da pessoa com deficiência, mas ainda tem muitas limitações. Inclusive, na questão de adequações de espaços, de ferramentas apropriadas, adequadas para que o deficiente possa executar suas tarefas. E eu vejo muito, assim, que eles querem incluir por força de leis, que não é esse o nosso desejo. O nosso desejo é que seja uma inclusão natural, reconhecendo o potencial da pessoa com deficiência. Agora, a dificuldade maior é que quando nos procuram para preenchimento dessa vaga que está determinada a lei de cotas, normalmente as exigências são as mesmas, são deficiências mínimas. Então, eu pergunto, é realmente a inclusão de fato ou simplesmente está tentando incluir parcialmente? Que nós defendemos a inclusão total, a inclusão de fato. Às vezes é oferecido curso para os deficientes, mas que não são compatíveis com a exigência do mercado. Tanto é que as empresas alegam que não há deficientes com a formação adequada para serem contratados. Então, está faltando fazer esse ajuste aí entre a demanda do mercado e a formação que é oferecida. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos é a preparação para o trabalho. Porque nós não temos espaço suficiente para isso. E eu acredito que, se eu vou executar uma determinada tarefa, eu tenho que saber desempenhá-la. Isso não importa se eu tenho uma deficiência ou se eu estou dentro do paradigma da normalidade. E eu acho que a nossa grande tarefa, e eu penso que, nesse caso, o projeto vai abrir muito o campo para as pessoas, porque compreender essa nova linguagem que as novas tecnologias trazem, vai ampliar o espaço de trabalho, principalmente o deficiente visual. Um dos objetivos é ensinar o deficiente a se tornar independente, para ele se nocomover sozinho, né? Ele, dentro de casa, conseguir arrumar sua própria cama, vestir sua própria roupa, né? Sozinho. E a gente percebe, assim, a super proteção da família. Isso é muito danoso. Isso traz dificuldade de inserir esse deficiente na sociedade, de incluir na sociedade. Porque começa a dar tudo nas mãos. No momento algum, acredita que ele é capaz, entendeu? Então, precisa que a família entenda que a pessoa com deficiência, ele é capaz, sim. Desde que você acredite nele, dê a ele condição de ele provar que é capaz. A educação é mágica, né? E no caso do José Ricardo, o nosso início foi no Funete. Eu era aluna da faculdade e sempre senti um desejo muito grande de olhar por essa área da inclusão. E quando nós entramos na matéria, eu tive felicidade, era Geraldo, que era minha professora. Aí eu falei com ela, do José Ricardo. E ele começou a me acompanhar, participou comigo, como é o acompanhante na primeira capacitação que teve. Desde então, eles interessaram muito por ele, pelo seu potencial. E convidaram para estar participando de capacitações. Então, ele realmente viu, tomou gosto e nunca mais parou. Estudou e está aí trabalhando junto com as capacitações, realizando as palestras. É muito importante que as tecnologias assistivas são os auxílios para viabilizar a inclusão. Para diminuir as diferenças, diminuir as barreiras, né? As empresas que desenvolvem software, principalmente as empresas que desenvolvem o sistema profissional, que oferece suporte de comunicação entre o software e os componentes do computador, o grande diferencial de competição no mercado é a questão da interatividade. Como o usuário vai interagir com o sistema profissional, ok? E as empresas conseguiram enxergar que quanto mais fácil for a interação entre o usuário e o computador, melhor vai ser aceito aquele sistema profissional ou aquele software no mercado. Então, as empresas hoje em dia, elas têm a visão de que se elimine o teclado e mouse. E que a comunicação seja feita através de comandos de voz e também através de gestos, tá? Essa é a atual tendência de tecnologia hoje no mercado. Nós estamos chegando já ao final. Eu queria ouvir, especialmente dos alunos, exatamente essa perspectiva para o mercado. Bem, eu penso assim, que é realmente a primeira vez que tem um surdo tentando engenharia, de produção, inclusive. Então, eu penso que a empresa tem que se adaptar, aceitar que os surdos estão aí e que a gente tem um currículo tão bom quanto os ouvintes e que, por que não nos contratar? Então, é importante a gente estar recebendo os surdos nessa questão, ou pessoa com deficiência, seja ela qual for. Nós somos profissionais como qualquer um ou outro. Então, nós não temos limite. Nós temos capacidade, que é possível para qualquer pessoa. Realmente tem a barreira da língua de sinais. Ai, meu Deus do céu, um surdo fazendo língua de sinais e eu não sei. Olha, qual o problema? Adapte-se ao seu pessoal, aprender a língua também. E nós vamos adaptar também a realidade da empresa. É importante ter experiência. Muito obrigado. E eu queria também convidar as pessoas a entrarem em contato conosco, especialmente por e-mail, no questões.funed.edu.br. Um abraço, boa semana e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Tchau.